Meus pais me contam essa história desde sempre. Aconteceu quando eles ainda namoravam e viviam no interior. Eles eram muito felizes juntos. Era visível o quanto eles eram apaixonados um pelo outro. Mas não era tudo um mar de rosas, não. Havia naquela cidade um cara muito esquisito, mal encarado, que sempre foi interessado na minha mãe. Diziam que ele morria de ciúmes no namoro dela com meu pai. Tanto que uma vez, enquanto meu pai se distraiu e foi comprar algum lanche, ele avançou. Aquele cara esquisito avançou na minha mãe. Ficou enchendo ela de elogios e se insinuando pra ela. Mas claro que minha mãe o rejeitou, óbvio. Ela dizia que ele já tinha namorado e que era pra ele deixá-la em paz. Só que isso fez com que ele ficasse bastante irritado. Quando meu pai viu isso, ficou uma fera. O cara tava quase agredindo minha mãe quando meu pai partiu pra cima dele. Os dois começaram um barraco. Meu pai só não meteu a mão nele porque não queria se rebaixar ao nível dele. Porém, antes de ir, o cara esquisito ameaçou meu pai. Disse que ele iria se arrepender de tê-lo humilhado daquele jeito. E foi embora. Mais tarde, meu pai levou minha mãe pra casa do meu avô, onde ela morava na época. Ele passou o dia lá, até que de noite, resolveu voltar pra casa. Minha mãe disse que ele podia dormir ali, que tinha um quarto vago pra ele. Até meu avô concordou, disse que não tinha problema e que era perigoso andar sozinho naquela hora, naquela mata. Porém, meu pai sempre foi teimoso e disse que ficaria bem. Se despediu da namorada e do sogro e foi andando. Passou pela velha igreja e seguiu pela estrada sombria, que se misturava com a mata. Foi aí que ele ouviu algo que parecia um rosnado. Ele olhou pra mata e viu, ao longe, um par de olhos amarelos olhando pra ele de dentro da escuridão. Ele virou pra frente e sentiu seu corpo amolecer de medo. Ouviu o passo se aproximando, o rosnado ficando cada vez mais perto. E ele correu, correu até não poder mais. Então, ele finalmente parou de ouvir o rosnado e os passos atrás dele. Resolveu se virar e... Ele viu. Era o ser mais assustador que ele já vira. Parecia um homem, mas... Era coberto de pelos. Tinha focinho, orelhas grandes... E olhos que faiscavam no escuro. E do nada o bicho ficou de quatro... E começou a correr. Meu pai não pensou duas vezes e entrou na mata. Ele já não sabia mais pra onde estava indo, mas não queria saber. Os passos da criatura pareciam cada vez mais perto. Até que ele finalmente saiu do mato de onde tinha entrado e reconheceu aquele caminho. Ele viu a velha igreja e percebeu que estava no caminho pra casa do sogro dele. Ele bateu na porta e chamou minha mãe. Ele gritava por ajuda a plenos pulmões, desesperado. Então minha mãe finalmente abriu a porta e o viu lá, pálido como morto. Meu pai babociou algumas palavras e... Caiu desmaiado. No dia seguinte, ele contou tudo o que aconteceu pra minha mãe. E meu avô falou. Era um lobisomem o que você viu, rapaz. E você sabe muito bem quem é. Sim. Aquele era o cara esquisito. Que jurou vingança contra meu pai. Ele que era o lobisomem. Não demorou muito. Meus pais se casaram e se mudaram de lá. Junto do meu avô. E foi aí que eu nasci e eles me contaram toda essa história. Eu só fico pensando. O que teria acontecido se meu pai não tivesse achado a casa da minha mãe? Talvez... Eu nem estivesse aqui pra contar. Eu nem morrui. Eu não moro... Fimôs... E depois... Eu não moro... E eu só me escrei. Obrigado.